Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexinho, eu sou francês e hoje vou fazer uma receita bem clássica da culinária francesa que é a sopa de cebola. Essa sopa de cebola vai ser gratinada. Vocês estão prontos? Vamos lá! Bom gente, nesse canal às vezes eu faço receitas, aliás eu tenho uma playlist de receitas francesas que vocês vão poder ver clicando aqui, vou deixar também no final do vídeo, são várias receitas, fiz tempo que eu não fiz, mas aqui na Europa agora é inverno, então a gente ia achar essa receita de sopa de cebola, é muito comum nos bistrôs no inverno, tudo. Vamos fazer a receita para 4 pessoas, vamos lá! Vou mostrar a receita para 4 pessoas, eu falei, mas eu estou fazendo para 8 pessoas porque estão convidados que vão vir, são 6 pessoas que vão comer, mas vou guardar para mais tarde. Então a sopa de cebola, o mais importante, a cebola. Então para 4 pessoas, são 4 cebolas bem grandes, se elas são média, 5 média ou 4 grandes, tá bom? Um ou outro. Manteiga, pode ser com ou sem sal, você que vê. 1 cubo de caldo, eu vou botar 2 porque eu vou dobrar a receita, mas 1, ou de carne ou de galinha, você que vê. Agora sal, pimenta do reino, um pouco de farinha, vão ser só uma colher na verdade. Canuca, porque a gente serve numa canuca, ou um prato fundo, né? Uma panela e gratinado e com pão. Então eu peguei um pão assim, um pãozinho para pessoas, pode ser um pão francês, ou pão que você gosta. Tem que ver o tamanho para caber na sua tigela, se para servir, né? Melhor. Ah, e se você quer fazer gratinado com o pão, você vai precisar de um forno que tem um grill. Sabe o que é um grill? Porque na última vez eu falei grill, muitas pessoas não estavam sabendo. E a placa que tem lá em cima, que grilha, né? Bom, estou fazendo um bolo aqui, mas olha essa placa aqui em cima, que grilha, sabe? Então é essa, para gratinar. Sem esquecer o queijo para gratinar. Então você, para quatro pessoas, 100 gramas de queijo, tá bom? Você pode pegar um emmental, que é o mais tradicional, emmental, o tipo emmental, ou um gruyere, o tipo gruyere, tá bom? Se não achar gruyere ou emmental, ou se fosse caro, você pode misturar metade mozzarela, metade parmesão, tá bom? Ralado. Então, como vamos cortar? Já a gente tira a ponta. Agora, cortei em dois, e essa parte assim, assim, mais ou menos, tá? Mais ou menos assim, tá bom. Pode fazer todas as cebolas assim. Dá bastante. Ah, a gente vai fazer um litro de bouillon, né? Para esse cubo, é um litro. Então vamos esquentar um litro. Então tem dois jeitos de fazer o bouillon. O bouillon é o caldo, em francês é bouillon. É, o caldo pode fazer com aquele cubo de caldo, mas também tem a possibilidade de fazer só com vinho branco. É, no lugar de um litro, para quatro pessoas, é, de caldo, vocês podem fazer com um litro de vinho branco. Dá um gosto diferente, mas é, mais calorias, mas também é bem, bem bom. Ok, meu bouillon tá começando a ficar pronto, eu vou misturar. Agora, a manteiga, eu vou derreter a manteiga, umas duas colheres de manteiga, para quatro pessoas. Quatro para oito pessoas, eu vou botar quatro. Bom, agora que derreteu, vamos colocar a cebola. Vamos aproveitar para colocar sal. Bom, pode botar água ao gosto, né? Mas tem que ficar salgado antes de servir, porque depois, uma vez que tá pronto, tá pronto. Então, pimento do reino. Então, aqui é o bouillon, eu vou misturar bem o bouillon. Olha aqui, é bastante, hein? Olha, para oito pessoas é muita cebola, gente, mas vai reduzir, fica tranquilo. Bom, você deixar uns cinco minutos, tá bom. Mas agora, como tem muito, talvez vai demorar um pouquinho mais. Quando tem metade disso, para quatro pessoas, cinco minutos, geralmente, começa a dourar, tá bom. Deixa suar a cebola, vai pegar uma cor rapidinho, né? Não precisa cozinhar totalmente. Então, por enquanto, a gente pode cortar. Pode ser um pão francês, um pão francês, talvez, metade de um pão francês por pessoa. Esse é bem menor que um pão francês, então eu vou cortar um por pessoa, tá? Então, vocês ficam à vontade, a gente vai gratinar eles. Olha esses pães aqui, esse formato, quando eu vou abrindo, ele vai formar uma borboletinha, olha só. Eu vou colocar aqui para gratinar, porque a gente vai gratinar separado no grill. Então, a gente vai só colocar o queijo para cima e gratinar no forno. Então, aqui passou dez minutos para mim, se não será só cinco minutos para vocês. Suou bastante. Então, aqui, para engrossar, a gente vai colocar uma colher de farinha para quatro pessoas. E claro, como eu estou dobrando a receita, vão ser duas colheres. E agora, a gente vai misturar, 30 segundos, só para misturar a farinha, bem, para pegar, né? Para engrossar, engrossar. E, logo depois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o buion, que agora está bem quenchinho. E a gente vai jogar. Pronto. Nossa, fica justo. Uma sopaça que eu vou fazer aqui, gente. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Vamos misturar bem. E agora, o que falta fazer? Tampar. Fogo médio, né? Para 30 minutos. 30 minutos, tá bom? Só isso. Agora, vamos fazer o gratinar. O pão, como a gente falou, vou fazer um munção, porque os convidados vão chegar e eu vou fazer na hora. Tem que fazer gratinar e servir na hora. Então, vou fazer agora um para mostrar para vocês e os outros vou fazer depois. Eu botei um pouquinho de azeite, mas não, se está de dieta, não precisa. Não é dieta, esse prato, de qualquer forma. E vai colocar seu queijo para gratinar, só assim. Vai tentar espalhar, né? Vai espalhar ele e se você deixar para fora, ele vai grudar no seu prato. Então, tenta botar o menos possível por fora. Tenta não fazer o que eu estou fazendo, tá? Isso é a dica do dia. E no grill, bem em cima do grill, fica de olho. Porque, dependendo do grill, se ele está muito forte ou não, pode demorar mais ou menos. Então, vamos lá. Fica de olho no seu grill. Bom, depois de 10 minutos, pode abrir. Toma cuidado que não transborda para cima. Está cozinhando. Olha só. Bom. Ufa. Não, está bom. Quase, não. Está começando a queimar. Está bom, está bom. Não deixa tão perto do grill, porque senão queima a borda do pão e não dora tanto queijo. Deixa um pouco mais embaixo. Depende do poder do seu grill, né? Dica. Dica. E do poder da cagada do seu marido. Dica. Dica. Agora, olha só cara. Hum. Parece bom? Eu acho que vai ser bom. Vamos montar um pratito. Bastante cebola. Ah, tem bastante cebola, né? Sem economia. Sem economia. E vamos colocar para cima a minha borboletinha. Pode deixar ela pegando para o pão ficar molhado, né? Olha, o tamanho perfeito. Opa. Pode servir já assim. Então, a sopa de cebola, na França, ela é tradicional também, num momento bem específico e no casamento. Tem a festa com os convidados no lugar da festa. E antes, o final da festa, que todo mundo na pista dançando, o casal vai embora para casa no meio da festa. Tchau todo mundo. Hoje vamos consumir o casal. É isso que eles vão fazer. Consumir? Consumar o casamento. Consumar o casamento. Uma vez que o consumismo está feito, uma vez que consumou, uma vez que os últimos bêbados que estão na pista lá, às seis da manhã, terminaram, agora vamos acordar o casal, os noivos. Essa é a tradição. Então, os noivos, já em casa, onde eles estão, sabem que a galera vai vir acordar eles para comer a sopa de cebola. Então, eles cozinham uma sopa de cebola e acordam ao casal com uma sopa de cebola. Olha que jeito maravilhoso que acordaram. Deixa a sopa pronta para os bêbados que vão vir depois, tipo, é, fui consumido. Consumado. Fui consumado o casamento, agora a sopa. E as pessoas ficam na casa... Isso era 50 anos atrás, né? Ou ainda tem isso? Como tradicional, ainda tem pessoas que fazem, com certeza. Gente, hoje em dia nem tem notícias não, para vocês mais esquecem. Esse é um conceito do passado. Mas todos os casamentos que eu fui, ainda aconteciam. Mas no nosso casamento... No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, a família do Alex da França estava lá. Só que a gente ficou, insano, até 6 e pouco da manhã. Só que na hora que acabou o casamento, os bêbados, inclusive nós, não queriam ir embora. Então, a gente fez um after party na casa de amigos, no Airbnb, na verdade, que os amigos estavam. E foi mó galera pro Airbnb. A família do Alex, inclusive... A gente chegou lá às 7 e 8 da manhã. A gente chegou lá, a gente ficou até meio-dia quase. Mas a família do Alex, quando chegou lá, foi procurar o mercado. Tipo, foi comprar as cebolas, compraram tudo. Cozinharam uma sopa lá no lugar. A gente estava e saíram servindo sopa de cebola pra todo mundo, né? Pra mim foi uma surpresa. Tipo, eles chegaram, já era 9 e 10 da manhã. É, 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 sopa de cebola. E eu, onde vocês acharam cebola? Nesse apartamento, era o gato dos amigos? Ah, a gente foi na rua, a gente teve um lugar que estava aberto, a gente subiu fazendo. Mas eu lembro que os amigos estavam impressionados. Nossa, que sopa boa, como é que dá pra fazer uma sopa tão boa só com cebola? Como eles conseguiram, sem nada, quase, sem recurso nenhum, né? É, água, cebola, né? Basicamente, ai, fiquei muito feliz. É, mas estava saborosa. E uma tradição, assim, bem francesa. Pra você começar o relacionamento a dois com bafo de cebola. Isso, é com bafo. Isso é verdadeira união. Isso. Se você aguenta o bafo de cebola, é porque é pra ficar junto. Se vocês querem ver esse casamento, a gente fez um vídeo pra mostrar, que eu vou deixar por aqui. Olha meu aqui, e olha o que eu fiz pros outros. Pros outros é bem mais bonito, gente. Porque eu botei no segundo andar, então fica melhor. Porque ele seguiu a dica da mulher dele, ó. Escuta a sabedoria dessa mulher. Tem pessoas esperando já pra experimentar aqui, né? Todo mundo aqui, ó. Não, Elifão mandou. Chama todo mundo que tá pronto, hein? Não, tá pronto. Bom, 30 minutos, tá pronto. Agora vamos servir e degustação. Excelente, pode fazer mais vezes. Posso refazer? Cebola, chambores, abóbora, você fica à vontade. Volta. Tá boa, Carol? Pedindo o prato. Você que não é fã de sopa de cebola, né? Eu gosto de sopa de cebola. Ah, não, é da minha que você não é fã. Entendi. Não, não é o seu prato forte. Não, ela tá boa, ela tá boa. Mas eu já comi melhores na França. Então eu vou tirar, por exemplo, esse. Você não pediu honestidade? Sou mentira. Eu quero mentiras. Tá bom, tá gostoso também. Gente, é isso. Gostou dessa receita? Deixa seu like, deixa seu comentário. Não sei se tem outras coisas pra comentar. Agora, aqui vocês vão ter a playlist das minhas outras receitas. Se inscreve no canal. E se você tem outras receitas francesas que você quer que eu faça aqui no canal, deixa no comentário também. Obrigado, tchau, tchau.